Prefeito da cidade de Petrópolis, Rubens Montempo, prefeito, hoje é festa da democracia, é festa popular, posse dos deputados estaduais. Participar desse momento hoje significa exatamente o que é para o senhor? Eu acho que é isso, é a reafirmação primeiro do processo democrático que a gente vive e que precisa cada vez exercer cada vez mais. E a gente poder renovar a nossa Assembleia Legislativa com força, com sangue novo, é importante. Vim aqui dar um abraço no deputado estadual de Petrópolis, o Yuri Moura, do PSOL.